Festa do doce aqui em Magolândia Todo ano, terceiro domingo de julho, tem a festa Eles dão o almoço e o doce Tá a fila lá O pessoal já tá lá na fila pra pegar o doce e o almoço Essa festa em anos anteriores tinha mais gente É porque agora tá É um período ainda pós-pandemia Aí nos anos seguintes, melhor o movimento Vamos ver se dá pra filmar ali o pessoal Pegando o doce Agora a fila não tá grande, tinha um almoço pra ver Mãe 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 Obrigado. Tem muita gente pra pegar o doce e o almoço, tá lotado as filas. Isso é bom, tá lotado. Não tem muita gente pra pegar o doce e óculos, tá lotado. Não tem muita gente pra pegar o doce. É bom, né? É, é só. É que vocês acham que eu tenho a fazer. E aqui já é um fim de semana. É bom! Obrigado. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O que aconteceu? O celular tem uma grande capacidade de memória e tem que filmar bastante para aproveitar a memória de arquivo, tem umas 3 filhas para pegar doce e almoço a ser uma palavra que faz no lugar do celular. O celular tem um pouco de empolgamento como veja. Estou esperando esse almoço 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 Estou aqui Estou aqui Estou esperando esse almoço